A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi no domingo, praia valdia Puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os trastes no lombo do taura Puxou a orelha, teve um arrepio Botei a ponta da bota no estribo Alguns gaiacos por perto sorriu Ainda disseram comigo, eram oito Que colhou a perna, botou e caiu Saltei no lombo e gritei pro povo Este será o último desafio Rodilho negro berrava na espora Por vinte horas ninguém mais nos viu Mais de uma légua o pingo um porco ouviou Manchou de sangue a espora prateada Anoiteceu e o povo pelo campo Procurava o morto pela invernada Compraram vela, fizeram caixão A minha alma estava encomendada A meia-noite mais de cem pessoas Desistiram da busca desacorçoada As duas e quinze ouviram o tropéu Olharam o campo, noite goarada Eu vinha vindo no tordilho negro Feliçava olhando a marcha troteada Olhei a perna na frente do povo Deixei a média arrastar no capim Na bala em suor o tordilho negro Ficou bastando em volta de mim Tinha uma brinda no meio do povo Muito raúcha e eu falei assim Venha provar a marcha do tordilho Faça o favor e monte de selim Andou no pingo mais de meia hora Ganhei uma rosa lá no seu jardim Levei pra casa o meu tordilho negro Mais uma história que chega no fim